Olá, meus amores! Estou de volta hoje com uma plantinha que nós usamos como tempero na nossa cozinha e que muita gente não conhece os seus benefícios. Hoje eu vou fazer um chá dela, que é um excelente remédio natural para a nossa saúde. Bom, tem vários, mas o primeiro dela, ela fortalece o nosso sistema imunológico, ela aumenta a nossa imunidade, é um excelente remédio para aumentar a nossa imunidade. E o outro, ela ativa a nossa memória, para você que anda esquecido, que não lembra de mais nada, onde colocou, daí meia hora já não sabe mais onde colocou, você que está estudando, estudando, e chega na hora da prova, daquele branco, esquece tudo, é um excelente tempero, é um excelente remédio para você usar na sua comida e fazer o chá, conforme eu vou ensinar aqui, porque ativa a nossa memória e também ativa a nossa circulação sanguínea. Se você está sofrendo com má circulação, está aí essa planta, essa erva, esse remédio natural que vai te ajudar a combater a má circulação e ativar a sua circulação sanguínea. É um excelente chá. E também para você que está sofrendo com colesterol alto e nada está abaixando, está tomando remédio, fazendo tudo, o colesterol não abaixa, está aí. Ela regula o seu colesterol e também regula a sua pressão arterial. Se você está tomando remédio e a pressão não fica normal, está aí um ajudante para você, auxilia você nesse tratamento, porque ela ajuda a controlar a pressão arterial, controlar o seu sangue, colocar o sangue equilibrado. E uma coisa boa, ajuda a aumentar o colesterol, ajuda a subir o seu bom colesterol, diminui o mal, porque ela trabalha no sangue, ativando, limpando. É um excelente remédio, é um excelente chá, é um excelente tempero, você não deve deixar faltar mais na sua casa a partir de hoje. Ela também acaba com gases, prisão de ventre. Se você está com o estômago inchado, vive com o estômago inchado, está aí um remédio natural indicado para você. Se você também tem alguma doença que é causada por fungos, ela mata os fungos. Candidíase, pano branco, qualquer uma outra doença causada por fungos, este remédio é indicado para você. Você também que sofre com cólicas, que vive com cólicas, cólicas intestinais, cólicas menstruais, tudo da cólica. Este remédio aqui combate cólica, porque ela regula o seu aparelho digestivo, regula a sua circulação sanguínea, então ela faz com que o seu corpo trabalhe bem. E com isso alivia, alivia as dores, alivia cólica, febre, infecção. Se você tem alguma infecção no corpo, é um excelente remédio natural. Hoje eu estou falando de tomilho. Tomilho. Tomilho é essa plantinha aqui, vou colocar a foto dela mais perto para você. É este aqui, tem muita gente que confunde tomilho com poejo. Eu já vi matérias de pessoas falando que tomilho, poejo, como se fosse a mesma erva. Não é. O tomilho é assim, ele tem uma folhinha pequenininha e compridinha. É diferente. O poejo não. O poejo tem as folhinhas mais redondas e ele lastra, ele rasta, é tipo um tapete, ele cresce no chão, vai lastrando no chão. O tomilho não, ele sobe. Ele faz isso aqui, ele dá os galinhas e é totalmente diferente as folhas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não sei como que as pessoas acham que é a mesma erva. Esta aqui, o nome científico dela, do tomilho, é este aqui. E olha o nome científico do poejo. Não tem nada a ver uma erva com a outra. São completamente diferentes. Então hoje eu estou falando do tomilho. Esse que ativa a memória, ativa a circulação sanguínea, acaba com cólicas, acaba com fungos. Este é o melhor remédio natural para combater a má circulação. Se você quiser usar no seu dia a dia, no seu tempero, você pode colocar na sua comida, você pode comprar desidratados, você pode comprar assim também a mudinha e tem em casa e usar assim. Ou pode fazer o seu chá conforme eu vou fazer aqui. É claro que fazendo o chá o resultado vem muito mais rápido. Você vai tomar uma quantidade boa e um tratamento de dias conforme eu vou te ensinar aqui. Vou te ensinar agora como você vai fazer o seu chá e vou falar aí de mais alguns benefícios no decorrer do vídeo, ok? Vamos então fazer o nosso chá. Se você vai fazer com ela desidratada, você tem aí de lojas, você comprou no mercado ou comprou em lojas por naturais, você vai usar duas colheres de sopa, tá? Desidratada, com a base de 800 ml de água. Agora se você vai fazer verde, igual eu vou fazer aqui agora, você vai pegar uns galinhas, igual eu vou pegar para fazer e vai colocar ferver junto. Se for desidratado, você coloca cerca de 800 ml que você vai tomar duas vezes, duas doses. Então 800 ml. Aí você vai colocar ferver água primeiro e não vai colocar água desidratada agora não. Deixa ferver a sua água primeiro, só 800 ml de água, tá bom? Agora, como eu vou fazer com ela verde, o que eu vou fazer com ela verde é fazer igual eu aqui. Vai colocar um litro de água e vai colocar a quantidade que eu vou te mostrar aqui agora. Juntos, porque tem que ferver os cinco minutos. Colocando assim para você ver, ela caiu as folhinhas. Eu amo elas. O meu coelho estava muito bonito, senão eu mostrava a vocês aqui agora a minha mudinha. Mas devido ao inverno aqui de Portugal, foi bem frio. Este ano foi bem frio aqui. Principalmente figueiro da Foz, foi bem frio. Então ele murchou todinho. Agora que ele está começando a brotar de novo. Aqui. Um galinho assim, tá vendo? Eu peguei assim, um, dois, mais ou menos essa quantidade. Você calcula assim, porque às vezes o seu está maior, então vai dar menos galo então. Como o meu não está tão grande, agora no inverno eles ficam bem feinhos. Depois que eles ficam mais bonitinhos. Então um galinho assim. Se você medir em uma xícara, vamos lá, para a gente ter uma ideia melhor, que eu ia pegar verde. Aí, em base de meia xícara. Meia xícara de galinhos, tá? Ou duas colheres de sopa desidratada. Coloca junto para ferver. Pronto. Misture antes de ligar a água, porque senão ele fica em cima, porque é levinho. Misture para poder encharcar com a água e descer. Agora você vai ligar. Aí você vai voltar cinco minutos, não é a partir do momento que a água começa a ferver aqui não. É quando ela estiver fervendo mesmo, aí você vai marcar cinco minutos. Eu volto aqui a pouquinho com vocês. Deixa eu começar a ferver. Tá começando a ferver. Agora que vai contar. Cinco minutos, tá bom? Ela verde. A desidratada não. Você tá fervendo a água primeiro, pra depois colocar a erva. Então daqui cinco minutos eu volto com vocês. Deixa eu ferver. Ferver os cinco minutos. Você pode desligar o fogo do seu fogão, ou a sua chaleira, e deixar esfriar, conforme deixar agora. Esfriou, você pode coar. Divide essa porção aqui em duas doses. Não deixa sobrar pro outro dia. Como você fez um litro e deixou ferver cinco minutos, não tem mais um litro de chá. Então você divide em duas doses. Você vai tomar uma após o almoço e a outra após o jantar. Você vai tomar esse chá por sete dias seguidos, duas vezes ao dia, conforme acabei de falar. Após os sete dias, no oitavo dia, a partir do oitavo dia, você só vai tomar uma vez ao dia. De preferência, após o jantar, todos os dias, até você conseguir todos os benefícios que você quer. Eu falei de vários benefícios, não sei qual é o benefício que você está procurando. Você vai tomar até você conseguir. Conseguiu o resultado, você quer parar, você pode parar. E se você quiser depois continuar com uma xícara ao dia, também não vai fazer mal algum. Só vai te trazer benefício. É só você dividir a metade. Este chá aqui também, como ele regula a sua pressão arterial, não deixa a sua pressão subir, ele previne também o AVC, previne o infarto. É um excelente remédio para o coração. E também para envenenamento. Se alguém sofreu envenenamento por causa de alguma comida, alguma comida passada, estragada, alguma coisa aconteceu e a pessoa está passando mal, você sabe que a pessoa está passando mal? Toma aí um chá de tomilho, porque ele corta o envenenamento de comidas assim. Por causa dos fungos, bactérias, ele mata. Então, resolve logo o problema da pessoa. Espero que tenha gostado da minha dica de hoje. Se você está com a memória fraca, tome chá de tomilho. Se está com má circulação, tome chá de tomilho. É um excelente remédio. E usa no seu dia a dia, na sua comida aí. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por ter assistido mais um dos meus vídeos. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Fique com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.